Bom dia! Sou Guia e vou cantar para o Dia da Língua Portuguesa. Para nós, quem sabe, já está, se tu quiser florescer hoje, vende a acontecer, porque tem de ser. E o que tem de ser tem muita força, e se que vai ser, porque tem de ser, sempre a acontecer, pois que seja agora. Obrigada por assistir o meu vídeo, se Deus quiser.